Boa noite a todos amigos do Nordeste Lembrando sempre que tem um vídeo do Nordeste Tem um vídeo do Centro-Oeste, Sudeste e Norte E outro do Cone Sul O do Cone Sul onde a gente fala dos oceanos E também para o pessoal de vestuário O pessoal que gosta de viajar aqui para o Sul Nós também já estamos dando toque Em relação a como vai ser o nosso inverno Em termos de temperatura E para os lojistas também E outras dicas para os plantios de inverno aqui no Sul Isso está tudo no Cone Sul Hoje nós não conseguimos ainda Não foi atualizado todos os modelos Então nós vamos falar a previsão até 15 dias Se tiver atualizado até o final da noite For tempo a gente faz isso hoje Se não provavelmente no sábado Aí a gente faz um boletim especial nesse sentido Mas daí vamos deixar até para lá Então hoje nós vamos falar primeiro do Nordeste Lembrando sempre de se inscrever no canal do Tempo Peter Scher Ronaldo Coutinho Estamos chegando perto de 30 mil Quem sabe até domingo o pessoal ajude Se inscreva, compartilhe, divulgue entre as cooperativas Entre o pessoal de lojistas, agricultores em geral Para quem tem internet e acompanha Para se inscrever e acompanhar as nossas previsões A gente tem ajudado dentro do possível A gente não cita, muitos perguntam Ah, dá previsão aqui para Campina Grande, por exemplo Não dá para te falar cidade por cidade Como o pessoal pede Porque senão vai ficar uma previsão ultra longa Então a gente mostra o mapa E aí dentro do mapa o pessoal pode verificar Se a sua cidade está no local de mais chuva Menos chuva, mais seco, menos quente, mais frio Enfim, pelo mapa dá para mais ou menos o pessoal se localizar A gente fala assim no contexto geral E aí o detalhe, cada um consegue através do mapa Identificar se tem mais chuva, menos chuva na sua região Como de praxe a gente começa pelo que aconteceu A chuva que tivemos agora até o dia 18 de fevereiro Como vocês podem observar Aqui no Nordeste nós temos chuvas mais significativas Aqui na parte centro-oeste da Bahia Sul do Piauí Alguns pontos aqui no oeste do Piauí Sul do Ceará Aqui na parte do Maranhão Próximo ao Pará E como vocês podem ver Já tem alguns pontuais de chuva relativamente significativas Nessa faixa aqui do Nordeste Continua com pouca chuva Para saber se está normal ou não Vamos pelas anomalias Essas sim, essas indicam Uma situação mais real de como está Tu vê que na parte sul do Ceará Já deu uma boa melhorada No sertão do Pernambuco Também deu uma melhorada Boa parte dessa área aqui da Bahia Sul do Piauí Já está com chuva acima do normal para fevereiro Nas outras áreas está abaixo Mas não é muito abaixo Pernambuco também A parte do extremo oeste do estado está melhor Mais ou menos do centro em direção ao litoral Na maior parte está abaixo da média Não é muito, mas está abaixo da média Assim como também aqui a Paraíba Uma boa parte está perto da média Aqui acima E aqui no extremo oeste da Paraíba Está abaixo do normal Assim como o Rio Grande do Norte Melhorou aqui na parte sul E o sudoeste do estado Os estados que estão mais assim Ruizinhos em termos de chuva É Alagoas e Sergipe O Maranhão também Uma boa parte está abaixo da média Mas pelo menos está chovendo Assim com uma certa frequência Mas nessas áreas em azul É onde tem uma chuva mais acima do normal Assim como todo o norte de Minas Aqui primeiro vamos sempre Como a gente gosta de mostrar A imagem de radar Essa aqui é a imagem Vamos pegar aqui Desde o começo da tarde que eu tenho Das quatro, dez para as cinco de hoje Como podem ver Começando aqui pela parte mais norte Teve chuvas aqui em algumas áreas do Piauí Toda essa parte norte, centro e leste do Piauí Teve pancadas de chuva Aqui em algumas áreas aqui do Ceará Também próximo ao Piauí Se a pessoa quiser mais ou menos saber Como é que foi Aqui dá para o pessoal ter uma ideia Em termos de cidade Nós tivemos aqui Ibiapira Ibiapira, acho que São Benedito Aqui ao sul de Tanguá Aqui na região de Piracuruca Piracuruca Aqui no Piauí Abaixo dela Acima de Pedro II Piriripiririr Aqui na região também Aqui Campo Maior Toda essa região aqui do Piauí Aqui na área aqui já do Ceará Abaixo de Poranga Aqui abaixo de Tamboril Aqui abaixo de Santa Quitéria Nessa região aqui Tu vê que deu uma chuvinha boa Nessa área aqui do Ceará Aqui Coreaú também Deu uma pancada boa de chuva agora de tarde Aqui se a gente for ampliar, avançar Vocês vão ver como a chuva vai passando na região Daqui a pouco a gente tem uma imagem melhor aqui Isso aqui foi o que aconteceu essa tarde Até o início da noite nós tivemos pancadas de chuva nessa área do Nordeste Já aqui no Maranhão praticamente passou sem chuva no Estado Baixando aqui em direção na região aqui de Pernambuco Também tivemos pancadas de chuva aqui no extremo oeste do Pernambuco Vamos ver se aqui vai pegando, vamos diminuir um pouquinho o mapa Isso tudo é o que está acontecendo no final da tarde, noite de hoje Vocês veem que está tendo pancadas de chuva em algumas áreas do sertão do Pernambuco Também no Piauí e no norte da Bahia Então toda essa região aqui teve chuva e trovada agora de tarde Na Bahia foi uma situação um pouquinho melhor Nessa região aqui da Bahia Ipirá, deixa eu ampliar aqui o mapa Ipirá, Santa Luz, Euclides da Cunha, Senhor do Bom Fim, Jacobina Perto dessa região aqui teve pancadas de chuva Petrolina Juazeiro, tivemos tudo pancadas de chuva aqui nessa área Monte Santo, Euclides da Cunha, Senhor do Bom Fim, Porto Novo, Campo Capim Grosso, Jacobina, Miraguaba Toda essa região aqui teve pancadas de chuva durante a tarde de hoje Está tendo ainda Tu vê que elas estão avançando aqui na região Agora vamos um pouquinho mais para o sul da Bahia Mesma situação, para o pessoal ter uma ideia Até aqui na Grande Salvador teve pancadas de chuva Vamos diminuir mais um pouquinho o mapa aqui Vamos diminuir aqui Aí o pessoal ter uma ideia melhor Pancadas de chuva pegando a parte leste da Bahia A parte aqui sudoeste e oeste da Bahia também Com pancadas de chuva e trovada Vamos agora colocar aqui Dar uma atualizada para ver até o último horário que tem Das 5 horas da tarde até agora Nós tivemos o que? Pancadas de chuva em várias áreas do Nordeste Desde a região aqui do Piauí, Ceará Passando aqui para o extremo oeste do Pernambuco Talvez alguma coisinha da Paraíba E avançando aqui pela parte centro-leste da Bahia Então toda essa região aqui está tendo pancadas de chuva e trovada nesse momento Não sei se o pessoal tem uma ideia Isso aqui é dado real, não é projeção Agora sim, agora vem a projeção de hoje até amanhã à noite Como pode ver, essas chuvas aqui foram bem pegas pelos modelos Isso aqui é acumulado de hoje até amanhã à noite Então uma parte está ocorrendo agora Vai tendo até aqui no litoral Todo o estado da Bahia está sujeito a pancadas de chuva Aqui onde não ocorreu hoje Hoje pode ocorrer amanhã ao longo do dia Principalmente à tarde e noite Pega também aqui o Nordeste da Bahia Pega a região central Praticamente todo o estado está sujeito à chuva Claro que não vai cair em tudo quanto é canto Vai ter locais que pode chover Um, dois, três milímetros Outros locais chove nada Um ou outro local pode dar mais de 40, 50, 60 milímetros Principalmente nessas áreas mais escuras aqui Na região aqui de Sergipe Se tiver chuva é bem na divisa com a Bahia Na maior parte do Sergipe é mais nuvens do que chuva Se tiver alguma chuva é bem isolada Alagoas também Mas para tempo bom com variação de nuvens Se tiver alguma chuva é coisinha fraca Principalmente na região do litoral E no extremo oeste do Sergipe, do Alagoas Com a divisa com a Bahia Pernambuco, a metade leste Dificilmente tem chuva de hoje para amanhã Se tiver coisa bem isolada E daqui para cá está tendo Tanto agora de tarde e noite Quanto amanhã pancadas isoladas Pode ter 20, 30, 50 milímetros no canto Um, dois, três no outro Na Paraíba só a parte do extremo oeste do sertão É que está indicando alguma chuva isolada Que já está ocorrendo em alguns pontos Agora de final da tarde e noite Rio Grande do Norte também Principalmente aqui a parte oeste Mais esse biquinho aqui do estado Próximo a Paraíba e o Ceará Nessa faixa aqui do litoral do Nordeste É mais a neblosidade do que chuva No Ceará Boa parte do estado está sujeito A essas pancadas de chuva Num canto chove e no outro não Num canto pode dar um, dois, três, quatro milímetros Uma chuvinha rápida, uma garoa E no outro pode dar um pé d'água Como vem acontecendo Com condições de chuva mais significativas Aqui na parte sul E aqui em alguns pontos da divisa com Piauí O Piauí todo ele está sujeito a pancadas de chuva Algumas fortes como nessa região aqui na parte centro-sul e oeste O Maranhão, se não está chovendo agora Provavelmente entre o final da noite de hoje e decorrer de amanhã Poderemos ter pancadas de chuva e trovada Algumas fortes aqui na área central do Maranhão E também perto de São Luís E algumas chuvinhas aqui na parte sul E toda essa faixa aqui do nordeste Bahia, extremo oeste do Pernambuco Boa parte do Piauí e Maranhão Toda essa região aqui vai ter pancadas de chuva e trovada Entre agora a tarde e noite E decorrer dessa sexta-feira Também aqui o norte de Minas Goiás e Tocantins Aonde está mais escuro É sinal que pode ter algum temporal Alguma chuva forte Que venha trazer algum susto Principalmente nessa região aqui do Maranhão E aqui alguns pontos do leste da Bahia Quem sabe até alguma chance pequena Na Grande Salvador Agora o acumulado A presão de hoje até domingo Podem ver que não mudou muito Significa que talvez no sábado e domingo As chuvas sejam mais isoladas Melhora um pouco aqui no lado do Ceará Pouca coisa no Rio Grande do Norte Talvez algumas pancadas isoladas aqui na Paraíba De maneira geral Em Pernambuco essa faixa central do sertão E parte do agreste Pouca chuva Litoral também Melhora um pouquinho aqui no litoral Bem rente ao litoral Do Rio Grande do Norte Paraíba e Pernambuco Alguma chuvinha vai e volta Um pouco melhor aqui no sul do Ceará Pegando aqui o extremo oeste E o sertão de Pernambuco Praticamente quase nada Na Lagoas Quase nada no Sergipe E aqui na Bahia Vamos ter pancadas de chuva e trovada De uma parte de hoje para amanhã E alguma coisinha isolada também No fim de semana Assim como toda essa faixa Aqui desde o Maranhão Até o centro-oeste da Bahia Pegando o norte de Minas Goiás e Tocantins Quanto pega aí para 10 dias Aí volta a ter mais chuva Na semana que vem Mais pancadas de chuva até fortes Em parte do Ceará Melhora no Rio Grande do Norte Começa a melhorar um pouco mais na Paraíba Principalmente na metade oeste E na parte leste A parte central do sertão e agreste Já não tem chuva tão regular assim Mas deve ter pancadas No Pernambuco também O centro-oeste Entre o litoral A zona o agreste A zona da mata Em direção ao sertão Essa parte central aqui Não tem muita chuva não Mas essa parte mais leste Algumas pancadas vão e voltam E melhora bastante Nessa parte do sertão Então uma parte dessa chuva aqui Uma coisinha vem de hoje para amanhã Alguma coisinha pouca no sábado e domingo E uma boa parte dessa chuva Deve vir ao longo da semana Que vai entrar No Alagoas e Sergipe Continua com poucas chuvas Chuvas irregulares O pessoal da ciritocultura Tem pastagem Tem criação de Seja de gado Caprinos O que for aqui Pode ser que haja Ainda uma dificuldade De uma recuperação melhor Do pasto natural Da vegetação natural Mas aqui começa A dar algumas pancadas Longe do ideal Mas começa a melhorar Um pouquinho Na Bahia Que estava tão ruim Essa região aqui Começa a ter também Algumas pancadas Nessa semana Melhorando um pouco Nessa área aqui No litoral Melhora mais Na parte daqui De Salvador Em direção ao litoral sul Da Bahia Ajudando mais um pouco O pessoal do cacau Aqui no sul e sudoeste Da Bahia Também melhora a condição De chuva Ao longo dos próximos Dez dias E uma melhora boa Com chuva significativa Aqui no Maranhão No Piauí Como um todo E no Ceará E no extremo oeste De Pernambuco O desvio Dos próximos 15 dias Está indicando o que? Boa parte do sertão E do nordeste Com chuva de normal Acima da média Essa faixa do litoral Continua com chuva Abaixo da média Dos estados A situação ainda Que preocupa mais É Alagoas e Sergipe Onde boa parte Do estado chove pouco Só na parte oeste De Alagoas E oeste de Sergipe Próximo à Bahia É que melhora O Pernambuco Continua a região Do litoral E a zona da mata Com uma chuva Assim abaixo do normal Vai melhorando À medida que vai Se aproximando do sertão E todo o sertão Fica com uma situação Melhor para chuva No Pernambuco Boa parte do sertão Da Bahia Melhora em boa parte Do Rio Grande do Norte E boa parte do Ceará Também Então essa região Aqui começa Continua com perspectiva De melhora Até o final De fevereiro E aqui no Maranhão Boa parte do Piauí Praticamente quase Toda Bahia Norte de Minas Tocantins E Goiás E Goiás Continua com uma situação Boa até o final De fevereiro Vamos ver se Até o final Da noite de hoje Ainda consigo Fazer o mapa Para 46 dias Mas a princípio Eu acredito Que só no sábado Pelo mapa antigo Quase todo o Nordeste Tinha uma boa chuva Até o começo De abril Acredito que não Deva ter mudado Muito nesse sentido Em termos de temperatura Até agora Fevereiro Está com temperaturas De normal Acima da média Em toda a região Do Nordeste O que indica Que tem mais períodos De sol Do que chuva Aqui a mínima Para amanhã Nós vamos ter o que? Temperaturas amenas Nessa parte serrana Aqui entre a Paraíba E Pernambuco Com mínimas De 17 a 20 graus Aqui na parte serrana Da Bahia Também entre 16 e 19 graus E nas outras áreas Do Nordeste Aquele calor habitual Com mínimas Variando de 23 a 27 graus E aqui as máximas Nós vamos ter o que? Mais quente Exatamente onde chove menos Nessa região Do Eudeia Lago De Alagoas E Sergipe Pode ter máximas aí De 35 a 38 graus Em algumas cidades Também nessa região aqui Máximas de 30 a 34 graus Nas capitais como um todo Geralmente entre 29 e 32 graus Não passa muito disso E nessa área aqui Onde a nebulosidade É mais constante As máximas não passam Muito dos 30 Algumas áreas Até abaixo de 30 O que para o nordestino É uma temperatura Mais confortável A projeção Para os próximos 10 dias É aquela velha história Abaixo da média Significa o que? Que nessa região aqui A nebulosidade É mais constante E a chuva deve aparecer Como podem ver Aqui apesar de chover mais Fica um pouco mais abafado Mas nessa área aqui Que estava mais quente Dá uma reduzida Isso aqui indica Provavelmente uma condição Favorável A ocorrência de chuva Só pela temperatura A gente também consegue Ter uma noção Quem tem aqui Agricultura Para fazer o plantio Nessa área aqui Já pode começar Em várias áreas A chuva está começando A vir Não todo dia Mas está começando Aos poucos A se instalar de vez A estação chuvosa Aos poucos Ela vai se instalando Nessa região aqui Entre agora Fevereiro Março E provavelmente Começo Meio de abril Então sempre lembrando Pessoal De acompanhar bem O nosso canal Aqui do Peter Schoy Ronaldo Coutinho Ver aqui os vídeos Tem até o vídeo aqui Lembro que eu não sei Se eu falei aqui No canal de vocês Mas no Cone Sul Eu avisei No sábado passado E domingo Que nós teríamos risco De geada agora Quinta-feira Essa aqui é a geada Que ocorreu aqui Em São Joaquim Na Serra Catarinense Hoje mesmo Para quem quer conhecer O que é uma geada É só assistir esse vídeo Que foi feito hoje Então acompanhem O nosso canal Recomendem Compartilhem Se inscrevam E apoiem bem a gente Que dentro do possível A gente vai resolvendo E respondendo as questões Eu sempre olho Todas as questões Todas as perguntas Quando eu não respondo É porque no próprio texto No próprio vídeo Está respondido Ou alguma outra pergunta Já respondeu A que a pessoa fez Sugestões também Dentro do possível A gente vai fazendo Então acompanhem Que a gente trata Com bastante carinho Em todos os nossos internautas E até sábado Num boletim especial Se não conseguir atualizar Os modelos Até agora à noite Que provavelmente Deve acontecer Então sábado A gente deve fazer O boletim dos 46 dias Um abraço a todos E até sábado Ou domingo